Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Renato do canal Corte do Tiozinho Que demais! E hoje eu vou trazer pra você o cara, ok? Vai botando nanã com a mão na minha nuca Eu não sei cantar essa música, eu só sei aquela parte Vai, vem, estourado Toda hora que eu abro o celular, que eu ligo a televisão Só aparece o homem Só aparece o homem Aonde nós estamos? Na zona de perigo Será que acertou já que é? Será? Se não acertou, pode parar Se você já acertou, já vai deixando o like aí então Beleza? Vai deixando o like, já vai se inscrevendo aí no canal Já assina o balangodango do sininho Porque tem muito vídeo igual esse aqui Se você quer saber quanto que ganha youtuber, artista Cantor, jogador de futebol Qualquer um, qualquer um que você quiser Que tenha canal no YouTube Já clica aqui, já deixa seu like Já se inscreve no canal Porque se não tiver vídeo Vai ter vídeo dessa pessoa Então já deixa no comentário aí Quem é que você quer que assista? E sem mais conversa Já vou logo falar quem que é Porque você deve ter adivinhado É o homem Léo Santana Estourado O homem é o Léo Santana Não teria como não fazer um vídeo Desse cara Beleza? Então vamos lá Mostrar pra vocês aqui um pouquinho Aqui na tela do computador Canal do homem 3.67 O cara tem mais de 3 milhões de seguidores Não é pra qualquer um não Certo? A música mais estourada do homem aqui Zona de perigo Certo? Zona de perigo Não sei cantar Eu não tenho nem ideia de como é que canta Não sei como é que dança Só vejo o povo dançando aí Nas redes sociais Beleza? Então vamos lá A gente vem aqui Dá uma subidinha aqui E vamos ver Os mais populares Quais os vídeos que mais Tocaram dele Baixar um pouquinho aqui Pra gente poder ver Primeiro vídeo 200 Tá ouvindo direito? 280 Milhões De visualizações Tem 3 anos que foi Lançado esse vídeo 280 milhões É muita visualização Quem me dera um dia chegar Nesse patamar Vou ter que ter uns 10, 20 anos de canal Dá pra chegar Só nesse vídeo dele aqui O segundo é qual? 123 milhões 123 milhões De visualização E o terceiro 112 milhões Pronto Já provamos que o homem é estourado Que o homem domina o YouTube Não tem pra ninguém Não é à toa que Eu tenho certeza que você Toda hora que você abre o seu celular Que você fica rolando aqui Os videozinhos aqui Ou aparece esse homem dançando Ou aparece alguém imitando Ou aparece ele com outra pessoa dançando É É isso aí Você tá entendendo o que eu tô falando Beleza? Então vamos lá Agora a gente vai fechar aqui Né? O canal dele aqui do YouTube Pronto A gente fecha aqui E vai Pra cá Vai pra cá Vai velho Se abrir, né? Pronto Léo Santana Aí a gente vem aqui, ó Uma análise mais detalhada do homem Léo Santana Assista agora Zona de Perigo Não tem como falar que não assiste, né? Não tem como O negócio tá passando toda hora Toda hora passa Não tem como você falar Deixa eu fechar um pouco aqui Que tá ventando Não tem como Falar que não vai assistir Que você querendo ou não Já assistiu Olha lá O cara tem mais de Três milhões Certo? Mais de três milhões De inscritos Mais Aqui é o que? Um bilhão E lá lá É um bilhão É um bilhão É um bilhão De visualização Certo? Brasileiro, né? Como a gente sabe O canal dele foi criado em 2013 Três anos o canal dele Ele ganha aqui, ó Estimado, ó Estimado do homem Certo? De 19 mil A 313 mil Esse é o estimado Mas pra nós O que importa São as visualizações Certo? O que importa pra gente É isso aqui, ó Ó Esse azulzinho aqui Que eu tô mostrando Esse é o que importa E aqui tá dizendo Que o homem tá com 78 milhões 384 mil Visualizações Em 30 dias Em 30 dias 30 dias Não é pouco não É 30 dias 78 milhões Certo? Com essa conversa aqui Agora que a gente já sabe Quanto que é A gente vem aqui, ó Pronto Calculador online Todo mundo pode Né? Calculador online Desce, rapaz Aê Desceu? Desceu A gente vem aqui, ó 78 milhões Ixi, esqueci o resto Peraí, deixa eu voltar lá 384 78 milhões 384 mil Oxê Ah, esqueci de clicar aqui Não 78 milhões Ei, cacique Esqueci, rapaz Tô amnésia 384 mil Pronto Guarda esse número aí, ó 384 mil Pra que vocês esquecessem Se é minha vida E não tá indo, não, hein? 78 milhões 384 mil O YouTube Ele paga por mil visualização Então Não tem conversa O que a gente vai fazer? Vai pegar E vai dividir por mil Certo? Dividindo por mil 78 384 Pronto Esses canais grandes Como eu já havia falado com você E eu dei uma pesquisada Fechei a janela aqui Agora tá um calor do caramba aqui Como Eu tinha falado com vocês Em outros vídeos E vou continuar falando Que foi uma pesquisa que eu fiz O YouTube paga De 80 centavos de dólar Mais ou menos A 1 dólar e 20 Pra canais grandes Canais pequenos Paga 10, 12, 15 Depende o nicho Depende o RPM Depende várias coisas Mas geralmente Com os canais que são grandes Paga até mais Eu acho Mas Foi o que eu dei uma pesquisada E acabei encontrando Mais ou menos De 80 centavos de dólar A 1 dólar e 20 Então Pra essa conta ficar bem facinho Pra qualquer um poder fazer Né? Qualquer um pode fazer Vou fazer a base de 1 dólar Então vamos lá 78 384 Vezes 1 dólar Vai ser esse mesmo valor Certo? Com esse Valor Aqui A gente vai vir aqui Ó Pra saber Quanto tá o dólar Aqui no Brasil Quanto dólar Cada 1 dólar Vale aqui no Brasil Aqui no Brasil Hoje No dia de hoje Tá valendo 5 reais e 20 centavos Certo? Então Com isso em mente A gente volta lá Na calculadora Sabendo que tá 5 e 20 o dólar A gente vem aqui Certo? E faz Vezes Vezes 5.20 Eita lá lá 407.596 É o que? É Lembrando Que esse valor Não é o valor 100% Do que o homem ganha Ele pode ganhar mais Ele pode ganhar menos Mas acredito que é mais Mas Só estou supondo Esse valor É uma suposição De quanto ele ganha A única pessoa realmente Que sabe quanto ganha É ele mesmo Ele A assessoria dele O empresário São eles lá Porque Isso é uma coisa confidencial Aqui a gente tá fazendo Uma média De quanto esse homem ganha 407.596 Certo? Aí O que acontece? Esse dinheiro Quando sai lá Dos Estados Unidos Do YouTube Que a sede é lá Já vem com um imposto Descontado Quando chega aqui no Brasil Também tem imposto Tem imposto de renda Tem imposto de transição Do dinheiro de lá pra cá Tem várias coisas aí Que no final Mais ou menos Descontam 35% Desse bruto aqui Então O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui Menos 35% Pra saber Mesmo descontando 35% Ou assim Ou assim O homem Ainda recebe No mês 264 937 reais Cheguei em gastar 264 mil reais É muito dinheiro Fala a verdade Se não é Espero que tenham gostado Desse vídeo Foi ótimo Se vocês gostaram Já deixa o seu like Já deixa a sua inscrição Porque é muito importante Pra mim A sua inscrição Pra você É um segundo Pra mim é muito importante O seu like A sua inscrição Se você gostou Desse vídeo Comenta aí Quem é que você quer Que esteja no próximo vídeo Beleza? Eu vou ler os comentários O que ganhar Eu coloco aí No próximo vídeo Tá bom? Até a próxima Muito obrigado E tchau